Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Os tragos, uma sugestão muito prática, para quando temos bananas a ficar maduras, é a ideal. Só vamos precisar de bananas, açúcar, farinha, polvilho doce, fermento em pó, leite, água, óleo, ovos e caramelo líquido. Começamos por descascar as bananas e cortá-las em tiras. E este bolo vai ser feito na frigideira. Colocamos o caramelo e de seguida a água, para depois podermos colocar lá as bananas. Deixamos em um mínimo e vamos começando a preparar a massa. Começamos por adicionar todos os secos. Mexemos bem, para depois adicionarmos os líquidos. E se ainda não subscreveste o canal, aproveita e podes fazê-lo agora. Agora, vamos bater bem, até ficar com uma consistência homogénea. Entretanto, o caramelo começa a chover e vamos virar as bananas. Para de seguida, adicionarmos a massa por cima. Muito fácil, não é? Por cima, podem colocar um pouco de açúcar. E vamos colocar a tampa, onde vamos deixar sempre em alumínio, até estar cozido. O meu ficou mais ou menos 25 minutos. De seguida, vamos desenformar e está pronto para comer. Sugiro-vos que experimentem. Para quando apetece um doce de última hora, esta é a opção ideal. Para, além de apetitoso, fica super fofinho também. Bem, tenham gostado desta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. Muito obrigada e até ao meu próximo vídeo. Até já!